Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Elisa Miranda e no vídeo de hoje vou falar os melhores produtos de tratamento capilar profissionais. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês, então com certeza eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal. Então se você quer muito saber quais são esses produtos profissionais, se você também foi uma das que comentaram dizendo que queria muito esse vídeo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Se você está caindo de paraquedas aqui no canal, saiba que você vai encontrar por aqui resenhas de produtos, dicas, cuidados com a pele e principalmente cuidados com os cabelos. Então já se inscreve aí, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Também ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos e assim não perder nenhum conteúdo. Como eu disse, esse foi um vídeo muito pedido por vocês. Se vocês quiserem que eu traga outros vídeos de outros assuntos, é só colocar aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para vocês esses conteúdos que vocês querem. Inclusive, se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo dos melhores produtos para tratamento capilar, só que mais baratos, mais acessíveis, é só você clicar no card aqui em cima, está bem aqui, que lá eu também falo de produtos que são de tratamento, porém mais em conta, mais baratos. Por que os tratamentos profissionais são mais caros? Porque os ingredientes que tem nesses produtos, os ativos, são mais fortes, mais concentrados e por isso você consegue ver o efeito muito maior e muito mais rápido no seu cabelo. Mas sem mais delongas, vamos então falar do primeiro produto que eu indico para vocês. É o L'Oreal Expert Absolute Repair, esse que está aparecendo aqui do lado. Ele é um produto que vai reparar o seu cabelo, vai trazer hidratação, nutrição, tudo o que o seu cabelo está precisando. Lembrando que se você quiser investir em alguma dessas marcas que eu estou falando aqui, mas não tem como comprar a linha completa, não tem problema. Dê atenção mais para o shampoo, que é onde vai agir aqui no couro cabeludo e também numa máscara de tratamento para cuidar do comprimento e das pontas do cabelo. Se você não puder comprar a linha completa, compre pelo menos o shampoo e a máscara ou só o shampoo, que já vai ajudar muito o seu cabelo. Outro produto, na verdade produtos no plural que eu indico para vocês, é esse aqui, o Hidratei. Esses produtos, eu já fiz resenha deles aqui no canal, eles também são maravilhosos para o cabelo. Já mostrei qual é a melhor forma de você também usar eles no cabelo. Esses produtos aqui, eles tiram o frizz, deixa com muito brilho, hidratado e também cuida dos cabelos que estão danificados. Inclusive, se você quiser comprar só esse produto aqui, o spray, ou então comprar o spray junto com esse serum, é só você entrar lá no site da hidratei.com.br e usar o meu cupom ELISAMIRANDA, que você vai ter 10% de desconto. Então já aproveita. Está querendo um produto bom de qualidade? Já aproveita o desconto. Também eu indico usar o da TRANS. TRANS é uma marca muito boa, muito conhecida também no mercado. E os produtos da TRANS que eu indico para vocês, um deles é o uso obrigatório, esse que está aparecendo aqui, que é um produto de reconstrução que vai ajudar a reestruturar a fibra capilar. Mas talvez você está pensando, Ah Elisa, eu não quero um produto de reconstrução. Então eu indico da TRANS também, a linha Infusion. É uma linha muito boa da TRANS também, que vale a pena você usar. Outra linha também que eu indico da TRANS é a Equilibrium, que é para cabelos mistos e oleosos. Ele vai equilibrar o pH, vai tirar aquele excesso de oleosidade que o cabelo fica, e ao mesmo tempo vai cuidar do comprimento das pontas do cabelo. Agora se você quiser usar uma linha de hidratação da TRANS, eu indico a linha Hidratation. Também quero indicar para vocês o Headcan, All Soft. Esse produto é para cabelos secos e opacos. Então se você está sentindo que o seu cabelo está desidratado, está opaco, está ressecado, usa ele que você vai gostar muito. Ele vai deixar o seu cabelo hidratado, macio, com muito brilho. E uma outra linha também que eu indico é da Forever Liss, que é uma linha mais acessível, mas que também tem produtos profissionais nele. E claro, eu poderia indicar muitos outros para vocês, mas eu não quero deixar esse vídeo confuso. Eu poderia indicar da Sebastian, da Braé, enfim, Joico, vários outros. Mas eu não quero indicar muitos, senão esse vídeo vai ter umas duas horas. Não é essa a intenção, né? Mas além desses produtos, eu quero indicar para vocês alguns tratamentos capilares que são muito bons também. Por exemplo, o LED capilar, o peeling capilar, o microagulhamento. Todos esses tratamentos que eu acabei de falar com vocês, eles são para restaurar o fio, tratar o couro cabeludo, e acabar com os fios danificados do cabelo. Também tem a ozonioterapia, que age também com essa mesma função. Já comenta aqui embaixo, qual desses produtos você já usou, ou você está pensando em usar. Coloca aqui embaixo para a gente continuar conversando sobre esse assunto. E lembrando, se vocês quiserem que eu fale de outros assuntos, outros produtos, é só colocar aqui embaixo também nos comentários, que eu vou amar trazer esse vídeo para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!